Nesse momento, Bolsonaro está desesperado, porque a defesa de Anderson Torres falou que ele quer prestar um novo depoimento para dar mais esclarecimentos após o vazamento e a divulgação dos depoimentos de Freire Gomes e também do Batista Júnior. Torres vai falar e Bolsonaro vai chorar, porque a defesa de Bolsonaro não tem respostas para todas as situações que estão surgindo. E a gente sabe que quem vai puxar Bolsonaro para o abismo é justamente Anderson Torres, porque Torres vai ser preso. Então, a única chance de Torres é reduzir o tempo de prisão ou conseguir algum tipo de benefício, como uma prisão domiciliar. Mas, para isso, Torres vai ter que delatar Bolsonaro. E eu quero que você coloque nos comentários. Bolsonaro está desesperado? Você vê o cerco se fechando contra ele? Torres vai delatar o ex-presidente? Se você quer a prisão e a delação do Bolsonaro e do Torres, deixa o like e se inscreva no canal. A situação do Anderson Torres foi, depois da de Bolsonaro, a pior de todas. Na verdade, a situação do Torres é pior do que a de Bolsonaro. Isso, na minha opinião. Por quê? Vou explicar, mas eu vou fazer um corte. Voltei. Por que a situação do Torres está pior? Porque o Bolsonaro consegue sair pela tangente. Ele pode falar que ele não discutiu absolutamente nada, ele pode falar que estava querendo jogar dentro das quatro grinhas, aquela história toda. Mas o Torres, ele foi imputado. Aquela minuta que previa a intervenção no TSE e a criação de uma comissão de militares foi feita por ele, porque foi a mesma minuta encontrada na casa dele. E, além disso, nós temos a ação do Torres direta no segundo turno, criando bloqueios nas rodovias. Então, o Torres não tem muito o que ele possa fazer. O meu general, ele colocou o Torres no caixão e fechou todos os pregos. Torres vai para a prisão. A única chance que ele tem é de criar um buraquinho dentro desse caixão para entrar um pouquinho de ar. E só. Não há mais o que Torres possa fazer. Assim, na verdade, ele pode falar. E ele quer falar. A defesa do Emerson Torres começou a divulgar na imprensa que ele deseja fazer um novo depoimento. Porque as falas dos militares foram falas, assim, não foi exatamente esse termo que ele usou, mas basicamente foram fantasiosas. Tiradas do contexto. Pelo seguinte, eles estão dizendo que o Torres nunca participou de reunião antidemocrática. E ele pode falar isso. Porque antidemocrático é algo subjetivo. Tem muita gente falando que o Bolsonaro queria dar um golpe de Estado. O Bolsonaro está falando que ele só estava conversando, falando sobre medidas que poderiam ser adotadas caso fraudes fossem encontradas. Então, aquela reunião dos militares com o Bolsonaro é uma reunião antidemocrática? Para algumas pessoas, sim. Para outras pessoas, não. Então, o Anderson dói para falar. Não, eu participei daquela reunião. Mas não havia nenhum tipo de teor antidemocrático. Eram ações que nós estávamos pensando que poderíamos usar caso fraudes fossem detectadas. Ele pode fazer isso. Mas ele participou da reunião? Sim. Torres fez a minuta. Isso precisa ficar esclarecido. Esclarecido. E há uma possibilidade de uma acariação ser feita entre o Torres e os outros depoentes. Porque o Torres está sendo acusado de fazer parte do núcleo jurídico da organização criminosa comandada por Bolsonaro. Era a torres que dava o respaldo legal para as ações do Bolsonaro. Quais ações? A minuta e a intervenção. Intervenção nos locais de votação, no segundo turno, que fez o bloqueio junto com a Polícia Rodoviária Federal. Ele tinha esse embasamento. Mas esse embasamento vinha de onde? A partir de notícias falsas. Porque a minuta foi elaborada mediante o relatório do voto legal, que era um relator falso. E a intervenção nas rodovias aconteceu baseado em notícias falsas que eram encontradas pelo Anderson Torres, produzidas pelo gabinete do ódio. O que está perigando também contra o Torres é a possibilidade do inquérito contra ele, que foi arquivado pelos atos e omissões, ou pelas ações e omissões, no 8 de janeiro. O Torres teve o inquérito arquivado. A polícia, os procuradores do Distrito Federal, falaram que não tinha ali uma conduta objetiva contra o Anderson Torres. E arquivaram no âmbito cível. Aí a defesa comemorou, falando que não, agora nós podemos usar isso. Vai favorecer o processo criminal. Mas depois de todas as notícias, todos os depoimentos que acabaram surgindo, pode ser que o inquérito cível também seja reaberto, complicando a situação jurídica do Torres ainda mais. Porque agora ele pode ser condenado também em âmbito cível. Então perceba que a situação do Anderson Torres está ficando cada vez mais complicada. Cada vez mais complicada. Não há muito o que ele possa fazer para evitar a prisão. Vai ser condenação atrás de condenação. A única chance que o Anderson Torres tem é delatar o Bolsonaro. E mesmo na delação, é difícil a situação do Torres. Porque o Bolsonaro, ele sempre foi muito dúbio nas palavras. Então o Torres pode falar, ah, teve lá, a ação teve e tal, mas o Bolsonaro vai se defender. Eu nunca falei para ele criar bloqueio no segundo turno. Eu nunca falei para ele fazer minuta golpista. Ah, mas tem lá a reunião dos ministérios que está falando que precisa fazer alguma coisa. Sim, nós precisamos fazer alguma coisa. O que? Entregar projetos. Aumentar o valor do Bolsa Família. Qualquer coisa. Quem quis fazer o que foi feito foi o Anderson Torres. Então, o Bolsonaro pode jogar para cima no Torres. E o Torres vai, pela delação premiada, ter que esclarecer o papel do Bolsonaro em cada uma das ações. No inquérito, perdão, na minuta e também no bloqueio nas rodovias federais. O Torres, ele tem a chance de lucidar o papel do Bolsonaro. Se ele não fizer isso, toda a responsabilidade vai cair sobre ele. E ele vai ser o mentor de tudo. A defesa do Bolsonaro, segundo o Tales Faria do Uol, está nessa situação completamente perdida. Tem lá o porta-voz do Bolsonaro, o Fábio Weingarten, que é um piolinho, né? Você olha para ele e parece um piolho. Ele fica gritando nas redes sociais, aquela coisa toda. E o Fábio Weingarten, ele teve um contato com o Tales Faria do Uol, que é jornalista. E o Tales Faria apresentou a reportagem da Folha de São Paulo com os depoimentos. Logo depois que as reportagens saíram. E ele ficou assustado. O Weingarten ficou assustado. Falou, não, eu tenho que olhar os inquéritos, tal, eu tenho que olhar, tenho que ler os depoimentos. Uma resposta padrão. Mas o Tales falou a reação do Fábio. Uma reação completamente, ele ficou completamente atônito. Ele não sabia o que fazer. Ficou perdido. Porque a defesa de Bolsonaro está perdida e não sabe o que falar. Eles não sabem como defender Bolsonaro. Tudo bem que a reportagem da revista Vez do Robson Bonin mostrou que não vai haver, não tem nesse momento, e eu acredito que não vai haver, uma bala de prata para a prisão do Bolsonaro. O que seria essa bala de prata? Uma ordem para uma tomada antidemocrática, um golpe de sábio. Isso não vai acontecer. Porque o Bolsonaro sempre trabalhou de modo dubiu. Ele nunca deu uma ordem direta. Então aqueles que esperam, que acham, que vão encontrar uma fala do Torres, do Cid, do Carluxo, ou do Freire Gomes, qualquer um que fala assim, ah, Bolsonaro ordenou dar um golpe. Não. Isso não vai acontecer. Não vai haver essa bala de prata. Só que isso não significa que o Bolsonaro não será preso. Porque houve uma insistência sistemática do Bolsonaro, que culminou no 8 de janeiro. Qual insistência? A minuta do Anderson Torres, ela foi produzida após os militares e o Ministério da Defesa terem realizado um relatório, terem entregado, entregue esse relatório ao Bolsonaro, eles entregaram esse relatório ao Bolsonaro e falaram, não há indício de fraude. Mesmo o Bolsonaro sabendo de tudo isso, ele falou para o Torres fazer a minuta. Ou, o Torres fez a minuta. A minuta do Anderson Torres também aconteceu após o bloqueio nas rodovias no segundo turno, que gerou toda uma polêmica. A reunião com os militares ocorreu depois do dia 12. Que teve no dia 12 a diplomação de Lula, 12 de dezembro, a invasão à sede da Polícia Federal. E mesmo depois da fatídica reunião, os militares falaram para o Bolsonaro, isso não vai dar certo, nós não vamos fazer nada. Mesmo depois de tudo isso, sabendo que não havia mais o que pudesse ser feito, não havia intervenção, as ações ilegais, ele continuou insistindo, ele viajou para os Estados Unidos e não falou para as pessoas irem embora para suas casas. Ele poderia ter feito isso, ele poderia ter desmobilizado. Ele desmobilizou? Não. O que resultou, no 8 de janeiro, destruição dos prédios públicos. E pessoas inocentes, até aquele momento, enganadas pelo Bolsonaro, foram lá, destruíram tudo e pegaram 17 anos de prisão. Então há uma insistência do Bolsonaro. Ele, na condição de presidente da república, deveria ter zelado e protegido as instituições. E não foi isso que ele fez. Ele fez justamente o contrário. Ele poderia ter parado, mas ele não parou. Ele não cumpriu o papel institucional. E por isso, ele deve ser preso.